Agora é trabalhar como já iniciamos a temporada e sei da exigência, da cobrança, devido aos dois anos consecutivos que o Ceará não foi bem, lutar para não cair, não chegar a nenhuma semifinal de um cearense, consequentemente nem se classificar para uma Copa do Nordeste, então a gente sabe que o torcedor está bem bravo e com razão, de certa forma, e agora a gente tem que preparar esse lado psicológico, porque a exigência vai ser grande, a cobrança vai ser grande esse ano de 2017. O Ceará está fazendo um grande elenco? Espero que não só no elenco, mas nos jogos, que não fique só no papel, e vamos aguardar isso no decorrer dos treinamentos, para que a gente venha ver como será o trabalho, porque eu ainda não tenho ideia como será. Em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer, você foi um cara super atencioso, não só comigo, mas com todos os colegas de imprensa, você conversava através do seu Facebook, não passava detalhes, acho que havia até um certo critério para que você não passasse, mas você foi muito solícito para conosco, mas, Magno, você poderia passar agora os detalhes, ou por que deu uma certa demora para que você retornasse? O que a gente sabe das especulações, quando acaba, e como eu tinha um contrato até o dia 31 de dezembro, então, eu preferi ver os pequenos detalhes, às vezes as pessoas acham que é só o dinheiro, não é dinheiro, mesmo até que depois vocês vão descobrir, vocês já não sabem, é muito além e abaixo daquilo que eu recebi, então não é questão de dinheiro, porque é engraçado, quando a gente está recebendo pouco e vai receber mais, e troca, é mercenário, e quando abaixa, qual a palavra que a gente pode usar? Aí ninguém quer olhar esse lado, falar publicamente, através de um mês de comunicação, quando o cara vem ganhando bem menos. Enfim, mas não é essa questão, foi junta, família, junta tantas coisas que tinha para se resolver, chega final de ano, você está pensando em descansar, por mais que não foi uma temporada assim que foi tão exigida, mas, o importante é agora, final feliz, estou de volta. A família pesou, como você falou muito bem, você é muito família, tem demonstrado isso nos últimos anos, agora, fora a família, o retorno ao Ceará, o retorno a essa torcida, esses foram os principais motivos do teu retorno? Também, até pela última conversa que eu digo aqui, exatamente nesse mesmo local, quando eu falei que ainda retornaria, parei nos 93 gols, e é um dos objetivos, fechar os 100 aí, para mais, claro, enfim, pelo carinho, junto a minha família, esposa que é daqui, filha recentemente, que veio ao mundo, e, creio que tudo é propósito de Deus, né, não é só, repito, não é só as pessoas, tem jogador e jogador, né, não é só as pessoas olharem para esse lado, né, que eu creio que a maioria me entende, o lado do dinheiro, e isso eu sempre deixo claro e procuro me expressar da melhor forma, para que as pessoas venham entenderem isso. Paginão, você é um cara que, em relação à parte física, tem que achar, é um jogador acima da média, mas, em relação a esse primeiro contato com bola em 2017, sei que todo jogador trabalha em casa, na academia, como é que foi esse primeiro contato com bola em 2017? Ah, é meio esquisito, a gente, como diz o baiano, aquelas peladas de final de ano não se compara, e você pega todo mundo, a chegada, a bola, né, há alguns dias sem usar chuteira, porque eu não sou muito de jogar esses jogos de final de ano, só jogo a minha peladinha assim, duas vezes estourando no final de ano, que é lá na minha cidade, né, enfim, mas é o início, é o início, é um pouco doloroso, como a gente vai pegar aí durante a semana, de manhã, de tarde, que tudo venha a ser colocado nos eixos aí, e a gente começar uma boa temporada nesse ano de 2017. Em relação ao calendário, Magno, o campeonato aqui sempre começa na frente de todos os campeonatos, e os times não têm direito nem a ter uma pré-temporada de um mês, será estreia dia 18 e dia 22 tem um clássico rei, parece mentira, mas é verdade. Como é que vai ser essa preparação para essa sequência de uma estreia e depois logo um clássico em vista? É, infelizmente é o calendário, que vocês sabem melhor que a gente, né, não sabia disso, tô sabendo agora, já tem clássico, e pra quem tá de fora não quer saber se o jogador tá com ritmo ou não. A gente sabe da exigência, né, do nosso torcedor, Alvinegro, que é saber resultado. E todo início de temporada tem esse lado que as pessoas têm que ser compreensivas, né, de ver que está se iniciando a pré-temporada. Mas a gente vai trabalhar para que tudo ocorra bem, no dia 18 a gente já tenha um bom resultado. Tomago, você é um jogador bastante experiente, é um jogador que certamente será um dos líderes desse grupo, tem também o Ricardinho, né, que também é um jogador já bastante experiente. Você já, nessa sua chegada, já sente que esse grupo pode ser, assim, digamos, ter um jogador com a sua experiência, um jogador que pode passar muitas informações para esses jogadores? Ah, eu creio que o elenco, né, pelo que eu tô vendo, conheço alguns, poucos, mas jogadores que já são rodados, né, já têm experiência, como você acabou de citar o próprio Ricardinho, o João Marcos, né, que já tem um tempo no Ceará também, enfim. Mas vamos é trabalhar, trabalhar porque, né, a exigência vai ser grande, a cobrança vai ser grande, não adianta somente experiência e sim vai ser as nossas atitudes, ações ali dentro de campo para que os resultados venham a acontecer. Já teve uma primeira conversa com o preparado físico, Daniel, sobre essa sua questão de jogos, de algumas partidas jogar, outras não, como é que tá a tua cabeça para essa situação em relação a uma parte física em 2017, Magrinho? Tranquilo, tranquilo, né, sei que isso é um tabu, entre aspas, que tem que ser quebrado quando o jogador chega a uma certa idade, que eu sou diferente, com todo respeito, né, essa questão de jogar, não jogar, né, mas vamos aguardar, né, não vamos ficar somente na boca aqui, e vamos ver no início da temporada, nas sequências, para que aí sim, né, as pessoas vejam e que elas possam dar as notas dela, né, não adianta eu falar, vamos colocar em prática. Magno Alves, após um ano e meio ausente de Porangabuçu, o Magno Alves retorna em 2017. Volta feliz para jogar pelo Ceará nesse ano, Magno Alves? Muito feliz, feliz e com muitos objetivos em mente, eu não era tão assim de estar falando, mas com o decorrer, vamos degrau por degrau, para que a gente venha falar certas coisas, mas primeiramente vamos pensar no dia a dia, que é estar se preparando para avisar esse jogo do dia 18. E os sete gols, Magno Alves, como é que tá aí esses sete gols na tua cabeça? É, que não vai ficar martelando não, sem ansiedade, sem preocupação, né, é trabalho, e sem dúvida eles vão sair naturalmente. Magno, você lembra, recorda bem, um gol que você fez aí, que ficou marcado, desses 93 gols, você lembra de algum? Ai, Jesus. É difícil, né, difícil aquele negócio alto. Não, não dá pra marcar assim, mas eu gosto assim quando é clássico meu, né, gols. Um que eu me lembro bem, rapaz, é no PV. Nem fiz, eu dediquei o calcanhar pro Mota fazer. Eu acho que foi um lance bonito assim, de se ver qualquer coisa, vocês passem aí na TV, novamente. Magno Alves, que entrou em campo, você foi o jogador mais ovacionado, né, isso aí não desmerecendo ninguém, mas você foi o mais ovacionado. O que você espera de você pra dar pra essa torcida? Ah, eu quero ir passo a passo, né, exemplo, as pessoas querem, já tem um objetivo maior que é o que? Série B. Mas a gente tem cearense, então a gente tem que ir degrau por degrau. Inicialmente é cearense, e aí vai, primeira liga, Copa do Brasil, pra depois se a gente pensar na Série B assim, sou eu, né, vou me preparar bem pra estar, não só bem, muito bem pra ajudar a equipe. Você pode ser bicampeão dessa Copa aí, né, você foi campeão pelo Fluminense, pela primeira liga e pode ser pelo Ceará. É, mas tem aí uns, né, uns jogos dificílimos, mas é bom, é bom começar a temporada assim, né, e que bom que a gente foi convidado, né, ainda mais tendo o Flamengo no meio, o Nordeste que gosta. Motivado, né, o Magno Alves, por essa temporada? Muito motivado, né, a gente já fica ansioso pra começar a temporada, né, claro que tem que ser por parte, né, agora é pensar na parte física, pra que não só eu como elenco, né, pro dia de visão do dia 18, que já se inicia a temporada cearense, mas eu tô motivado, feliz por esse retorno. E o tempo de contrato com o Vinegre vai até quando, Magno Alves? Até o final do ano, final do ano a gente tá aí.